Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleidiane Mota e hoje eu trouxe uma história para vocês que se chama O Caso do Bolinho. Era uma vez um vô e uma vó. Um dia o vó amanheceu com uma vontade de comer um bolo e pediu para a vó. Oh minha véia, vó, prepare um bolinho para a gente comer. A vó pegou dois punhados de farinha, recheou a massa com creme de leite, formou um bolinho bem redondinho e colocou para assar. O bolinho ficou douradinho e cheiroso. Hummm, a vó colocou o bolinho na janela para esfriar. No começo ele ficou quietinho lá paradinho, mas passou um tempo e ele se cansou de ficar parado e começou a rolar. Rolou, rolou, rolou até a cadeira, da cadeira para o chão, do chão para a porta e foi parar lá no quintal. E continuou rolando até o portão, do portão para a estrada. E continuou rolando estrada fora. Lá na frente ele encontrou a dona lebre. A dona lebre disse assim, Bolinho, bolinho, eu vou papar você. Não, não me pape não, não me pape não, dona lebre. Deixa eu cantar minha canção. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, com creme recheado na manteiga. Eu fui atado, o vó não me pegou, a vó não me pegou, e você também não vai me pegar. E bem depressa, o bolinho já estava longe lá e continuou rolando, 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 até que ele encontrou um lobo que disse, Bolinho, bolinho, eu vou papar você. Não, não me pape não, não me pape não, senhor lobo. Deixa eu cantar minha canção. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, com creme recheado na manteiga. Eu fui assado, o vó não me pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou, e você também não vai me pegar. E antes mesmo do lobo piscar, o bolinho já estava longe, rolando, rolando e rolando, até que lá na frente, ele encontrou a dona raposa. Muito tranquila e sossegada, que disse, Oi, bolinho, o que faz por aqui? Ora, eu estou rolando, estrada fora. Ah, cante para mim uma canção. E o bolinho, todo empolgado com sua canção, começou a cantar olá. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, com creme recheado na manteiga. Eu fui assado, o vó não me pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou, e você também não vai me pegar. Ah, bolinho, que linda essa canção. Pena que eu sou dura de ouvido e não escuto muito bem. Venha cá, pule aqui no meu focinho e cante bem pertinho para que eu possa ouvir direitinho. E o boboca do bolinho pulou no focinho da raposa, que abriu a boca enorme e engoliu o bolinho sem nem mesmo mastigar. Enfim, acabou a nossa história. Bom, crianças, essa foi a nossa história de hoje e com ela nós aprendemos que precisamos estar atentos com tudo à nossa volta. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!